DJ Ciclopo Antinal, mais bravo do Mandelão DJ Alan D.F., o bravo do Mandelão Eu taquei o peru na puta e a puta se apaixonou Ai ai, papo reto, papo reto, fui comer uma puta, tá ligado, cuzão? Invite eu pagar a puta, a puta quem me pagou Eu taquei o peru na puta e a puta se apaixonou Invite eu pagar a puta, a puta quem me pagou Eu taquei o peru na puta e a puta se apaixonou Ela forte, com a mão na cabeça pra não perder o juiz Então forte, 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 no mal de bandido Então forte, 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 no mal de bandido O de bonitinho do baile hoje vai tirar o perdido O de bonitinho do baile hoje vai tirar o perdido Aê piranha, papo reto? Me fala quanto tu cobra pra chupar meu caralho Pelo botox da puta o boquete é confortável Me fala quanto tu cobra pra chupar meu caralho Pelo botox da puta o boquete é confortável Pra voltar bem com a balança que estica aqui Quero você bater daquela frio Fica tranquilo em linha puta, é grande mas é macio Fica tranquilo em linha puta, é grande mas é macio Fica tranquilo em linha puta, é grande mas é macio DJ Ciclopante não, mais bravo do mandelão DJ Alan TF, o bravo do mandelão Eu taquei o peru na puta e a puta se apaixonou Aê aê papo reto, papo reto, fui comer uma puta, tá ligado cuzão Em vez de eu pagar a puta, a puta quem me pagou Eu taquei o peru na puta e a puta se apaixonou Em vez de eu pagar a puta, a puta quem me pagou Eu taquei o peru na puta e a puta se apaixonou Ela forte, com a mão na cabeça pra não perder o juízo Então pode, 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 no mal de bandido Então pode, 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 no mal de bandido O didido, o didido, o baile hoje vai tirar o perdido O didido, o didido, o baile hoje vai tirar o perdido Aê piranha, papo reto Me fala quanto tu cobra pra chupar meu caralho Pelo botox da puta, o boquete é confortável Me fala quanto tu cobra pra chupar meu caralho Pelo botox da puta, o boquete é confortável Pra volta, vem com a balança que estica Que quero por cima até dar aquela fio Fica tranquilinha, a puta é grande, mas é macio Fica tranquilinha, a puta é grande, mas é macio Fica tranquilinha, a puta é grande, mas é macio